Aula, Zakil. Cadê o novo prefeito, Zakil? Ele foi em ter a fazenda do coronel Abonés, mas o coronel tinha uma tropa que tava aqui e ainda não voltou, não. O que foi que eu te disse, Tubi? Acho que tá ficando maluco, é? Ele foi em ter a fazenda do coronel Abonés cumprimentar ele pela campanha limpa que ele fez. Eu, em terra, achei um gesto bonito da parte dele. É verdade. Tocando o onça com vara curta e sucinta. Acho melhor nós irmos embora, Tubi. Mais tarde nós voltamos. Daqui a pouco ele deve estar de volta, professora. Mais tarde a gente volta. Diga a ele que eu deixei um abraço. Não quero. Agora eu dou uma daria pra pessoa. Ninguém mais pode cantar de galo por aqui, não é? Você expandiu pro lado certo, não foi, Tubi? E ainda ficou cafinha do homem. Caramba, Tubi! Calma! 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 Vai te embora, Desire! Sai daqui! Vai te embora! Quem sai daqui, Tomé? Sorte o bicho. Sorte. Eu quero ver se ele morde. Apresenta! Vem com ele, Tubi. Compra. Eu vou falar eu cengureça da sua língua, Desire. Sorte ele, Tomé! Sorte. Eu já bati no pai. Não me custa nadinha bater no FI também. O que foi que eu já disse, seu desramado? Me deixa acabar com a... Não, Guilherme! Não, Guilherme! Ele é meu! Ele vai ser no braço! Pelo amor de Deus! Pai! Ate! 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 Não! 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 Tamé! Tamé! Fala comigo! Fala comigo, Tomé! Fala comigo! Pelo amor de Deus! Não morre, Tomé! Pelo amor de Deus! Você não pode morrer! Pelo amor de Deus! Faça alguma coisa pra estancar esse santo bispo! Pelo amor de Deus, Tomé! Não morre! Não morre, Tomé! Fala comigo, Tomé! É o que tinha que ter tomado esse tiro, meu irmão. Não, amor. Fala. Eu tô aqui. Fala. Fala. Me perdoa. Não! Me perdoa, amor. Eu te amo. Eu te amo muito! Não faz isso comigo! Pelo amor de Deus! Não, Tomé! Não! Não, não! Não, não! Pelo amor de Deus! Não morre, Tomé! Pelo amor de Deus! Tomé! Pelo amor de Deus! Fala comigo, Tomé! Não! 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 Você não vai fazer isso comigo agora! Não! Não! Tomé! Não vai ser comigo! Não! Tomé! Tomé! Tomé!